Estão preparados Ah! Ah! Está em cima! Ei! Deixou atrás de mim! Que doida da puta! Caguei Mas vai se fudir, cara! Pulou! Derrubei um Derrubei um outro Ah! Morreu ele! Estou tirando doido! Nosso nosso! Derrubei um outro! Ah! Morreu ele! Vazei Ele não está matando! Ele não está matando! A vida precisa estar igual! Aí do lado vai fazer isso! Só bem em cima do baixo